Danilo, a Infracommerce vem entregando bons resultados e mais ainda, entregando mais que o prometido pela direção. Um número que achei fraco foi o aumento de número de clientes do terceiro para o quarto trimestre. Ele continua lá embaixo. Foi de apenas cinco clientes, justamente no melhor trimestre para o comércio. Não sei se dá para... Acho que não dá para chamar o melhor trimestre para o comércio. O comércio estava bem deprimido ainda. Os números que a gente viu recentemente agora é de janeiro. No caso de SAPR... Ah, não. Espera aí. Ele está falando de outra coisa. Com relação aos números de clientes, não me importa se são cinco, três ou duzentos clientes. O que me importa é o faturamento que ele me traz. Então, assim, a gente tem que olhar para aquilo ali de forma crítica e entender que, olha, se vem um cliente, dois clientes ou dez clientes, a questão que me interessa é o quanto agregado estão me trazendo de faturamento, qual é a margem que eu consigo tirar do cliente. É muito melhor ter um cliente de porte gigantesco que vai dobrar a minha operação do que ter dez clientes que somam dez por cento do faturamento que ele vai me trazer. É muito melhor ter dois, três clientes que eu tenha margem agressivamente acima, porque são de menor porte, eu posso cobrar mais e aumentam o meu EBITDA agressivamente, do que ter um monte de clientes que me trazem o faturamento, mas por ser grande demais, eu não consigo negociar e eu tenho uma margem migalha, porque é muita quantidade, porque ele tem poder de negociação. Então, não se avalia o aumento de cliente pela quantidade de clientes, se avalia pela situação, pela condição que vem. Ah, Cassiano, como é que você faz para ver isso? É simples, você vê o suco espremido da laranja, entrou três, cinco lágrimas, não importa quantas entraram, o que interessa é como é que está afetando o meu bottom line, como é que está afetando, e aí nem é bottom line, bottom line, como é que está afetando a minha DRE, o meu resultado. Certo? E a gente vê o quê? A gente vê a melhoria contínua de margem EBITDA, a gente vê a melhoria do... a não necessidade de aumento contínuo, de expansão agressiva com o investimento, e essa é a parte que importa, certo? A qualidade operacional vem melhorando. A questão é da lucratividade, a gente vai ver a medida, já vejo o lucro contratado, mas a gente vai ver a medida que justamente a gente sente a redução da alavancagem que foi feita recentemente, que ainda não bateu na despesa financeira, e tira aqueles pontuais e não recorrentes de despesa financeira com follow-on, com antecipação de pagamento de dívida e por aí vai, que devem sair nos próximos trimestres. Mas a questão de dois clientes a mais, cinco clientes a mais, pouco importa. Se tiver dois clientes a mais que aumentam o meu EBITDA em 10 milhões de reais, ou tiver cinco que aumentam em 2 milhões de reais, é melhor ter os dois que aumentam em 10 do que os cinco que aumentam em 2. Espero ter sido claro. Tchau, tchau. Tchau.